E aí vai ter jogo futebol e tampou ali. Olha o porro do céu, gente, que linda. Olha aí. Mas não tem polícia ali, que eles não gostam de ter café sem futebol. Aí o carro da polícia ali tomando conta. Aí é que a Paca tá dizendo que o jogo futebol vai começar às 7h30. Não sei se eu acho que é Barcelona, quanto que é Temala. Tenho certeza. Chama a polícia ali. Olha a polícia. Olha o pôr do sol. Os pôr do sols mais bonitos são no outono, eu acho. E você, Renan? O que você acha? Ali é uma builda. Aí o parque. Olha o cabeludo ali. Nojinho lá da lavanderia, pra quem gosta de comprar uma maconhazinha, lá tá vendendo, tá, gente? Olha o cabelo. O cabelo. O pessoal tá no meu rolo uniformizado. Olha os guamatecos, né? Que falam, Renan? Fala guamateco. Mas elas não estão filmando assim. Baixando aqui. Olha os penteados, ó. Olha, vai lá, gente, olha. Colada no cara ali. Deu? Ih, que aconteceu. Chamou a atenção deles? O que é suzência? É porque... Você conseguiu ver? Ele veio parar o trânsito, só que o cara... Não obedeceu? É. O cara quase atropelou ele. Nossa. Se atropelasse, ele ia se lascar. Não ia preso na hora. O polícia levantava e levava ele preso. Fomeagem assistiu o jogo, né? O jogo sete e meio que começa o pessoal. Tá? Então, tá meio atrasado, né? Então, elas estão meio parando. Mas eu saio daquela procissão ali. Tem que me falar procissão quando você fica assim. Tem que andar devagar. Carro de sininho, tira, 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 tira. Tem uma placa de carro. Uma leisinha na loja de carro. Aqui os carros ficam assim, ó. Estão dispostos. Né, sua filha? Acho que o motor sobe. É. Okay. Tá.